Muito vai depender do nosso departamento médico, porque cara, se ninguém se machucar durante um ano, cara, a gente tem chance de ser campeão de tudo. A gente não tem só dois times, não, cara. Esse é o terceiro time que tá jogando. O Lele é o terceiro reserva, se for botar a ordem aí, Kando, John Kennedy, depois que... Cara, mas eu vou te falar, mas eu vou ser bem sério pra você. É todo o terceiro reserva. Eu vou ser bem sério pra você, acho que o Kennedy tem lugar nesse time de fular, cara. O Diniz tem que arrumar alguma coisa ali pra poder... Olha, esse ano tu vai poder falar, pô, esse cara, esse daqui tem vaga no time de fular, esse aqui tem vaga, esse aqui tem vaga. Não, mas eu acho que o Kennedy, cara, vamos entrar quase todos os jogos também, cinco substituições... Não, sim, sim, mas eu acho que o Kennedy merece ser um time de fular, cara, começar desde o início. Eu acho que... Olha, eu não sei se ele vai ser titular por causa do Kano. Eu sei que ele joga junto com ele, ali. Não, ele tem que jogar com o Kano, cara. Sempre quando ele joga, o Kano jogou bem, cara. Eu não tenho dúvidas que ele vai jogar muito. Esse negócio é... Muito em quantidade que eu tô falando de jogos, né? Sim, sim. O caso que a gente tá falando, ô Pablo, eles vão jogar dois campeonatos com um time diferente. Não, mas eu tô falando o seguinte, por exemplo, esse negócio que o Kano tem que sair pro Kano entrar, cara, desculpa, isso aí não existe. Os dois tem que jogar junto, eu acho que um complementa o outro. O Kano não é o substituto direto do Kano, cara. Os dois tem que jogar junto. Eles já jogaram junto. Não, eles já jogaram junto. O Límpia, o Límpia foi... Quanto o Boca... Quanto o Olimpia, Internacional e... Caralho, os Jôs tiveram participação direto, cara. Exatamente isso que eu ia falar agora. O passo do Kano pro Kennedy, o passo do Kano, o corta-luz que ele teve. Eu acho que cai muito no esquema do Diniz, entendeu? O homem de velocidade ali também é fundamental. O Kano tem papel fundamental no jogo. O JK, ele é forte e veloz, cara. O cara é brilhoso, cara. Esse é um problema que todo mundo quer ter. A verdade é essa, né? Quem que eu vou botar? Eu, opinião minha, eu acredito que o JK ainda vai ser aquele Coringa que sai do banco esse ano. Igual foi ano passado. É. Mas, cara, é isso que a gente tá falando aqui. A qualidade que a gente tem hoje do time do Fluminense... Fluminense, cara, se você parar pra pensar dois, três anos atrás... Cara, olha o nível do Fluminense. A gente não precisou se vender pra isso, né? A gente não tem ajuda de mídia, né? Entendeu? A gente não tem essa ajuda. Então, cara, o Fluminense tá conseguindo... Vou repetir aqui o que eu já falei em outras lives. Eu tenho minhas críticas ao Mario do TQ, mas o trabalho que ele tá fazendo com o Fluminense é excelente. Tem que elogiar. Se tiver que criticar quando ele faz merda, eu, particularmente, vou criticar, irmão. A gente tem que... Porque o torcedor do time grande é assim, tem que criticar. É lógico, pô. Tem que cobrar pra essa Libertadores não virar uma mulher. Com certeza, com certeza. A gente não é a primeira, eu quero a segunda. Eu quero a segunda. Com certeza. E assim vai. Mas é indiscutível que o trabalho dele tá sendo bem feito. Exatamente. Só que o trabalho que o Mario Bitecu tá fazendo, meu irmão, é de excelência. Perfeito, perfeito. É de excelência. É muito eficiente. Não, perfeito nenhum. Nenhum. Mas é indiscutível que o trabalho dele tá sendo bem feito. Sim, bem feito, tá. Resultado. Tá tendo mais... Tá vindo. Tá tendo mais eficiência do que erros, né? Estamos melhorando as nossas vendas. Estamos aí, se Deus quiser, vamos aumentar aí a questão do patrocínio. É, a gente vai entrar nessa pauta aí agora. É, ele pegou o clube sem patrocínio master, né? Sim. Tava com a camisa vazia ali. Então, vamos entrar nessa pauta agora sobre o patrocínio master. Muita gente criticou os valores do patrocínio master. Cara, realmente, o patrocínio master do Fluminense é uma vergonha. É, dos gols de time grande, é o que menos paga, né? Eu acho que do Atlético Mineiro é um pouco a coisa mágica que o Fluminense, não sei. Eu vi a lugar que é igual o Atlético Mineiro, né? Eu acho difícil, tá? Mas é. Eu acho difícil. Mas, enfim. Os valores do Fluminense é ridículo. É ridículo, é ridículo. Só que a gente tem que parar pra pensar o seguinte. A gente ficou muito tempo sem arrumar um patrocínio na camisa master do Fluminense. É, a gente vem falando disso sempre, Rafael, com relação a isso. Assim, é um assunto que, sinceramente, até que se resolva aí o novo patrocinador, se é que vai ser um novo ou se a Betano vai realmente cobrir a oferta, a gente não sabe ainda. Só complementando essa informação, parece que a Betano tá fechando com o Vasco. É, então, assim... Que já desistiu e já tá indo pro Vasco. Ou seja, parece, então, que realmente a outra proposta foi bem acima, se Deus quiser. É, o que for melhor pro Fluminense. É um bom sinal, né? Se tá indo pro Vasco... É, porque não tem jeito. O que eu vi... O que eu vi... Rapidinho, só pra complementar, o que eu vi o Renato, o nosso amigo Quintela, o Rodrigo do Ligado do Fluminense, e hoje, mais cedo, o André do Sentimento Tricolor, falando que os valores, parece que os valores vão ser três vezes maiores. Não, vai chegar aí nos 50 mil, né? Parece, não é a certeza. 50 milhões. Mas eu também concordo que tem que ser um valor meio acima do que esse valor que é hoje, cara. Ô, Ivo, é o que a gente vem falando. A gente sempre martela isso e tem que reforçar com a torcida, com todo mundo. É isso que a gente tá falando. A gente tava com... Na época, quando a gente não tinha patrocinador, a gente ficou, acho que, mais de dois anos sem patrocínio, né? Então, assim, quando veio a Betano, era um cenário completamente diferente. E quando tinha, era patrocínio do Coloteiro. É, pô, um cenário obscuro, a gente não sabia como é que ia ser, por causa de pandemia. É, eu conheci o do ano lá. Pois é, então, assim, cara, mas hoje o cenário é completamente diferente. O time do Fluminense é o atual campeão do Libertadores. Estamos no Mundial de 2025. Estamos no Mundial de 2025. A gente tem jogadores no elenco do Fluminense que, por si só, fazem um marketing gigantesco no time. A gente tem o Marcelo, cara. A gente volta a falar, o Marcelo... Você não vê o Marcelo no Real Madrid? A propaganda que foi... Só de ele entregar a camisa pro Marcelo... Marcelo... Antilotti, pô. O Marcelo Antilotti, é. O Calo Antilotti. Pô, ele só entregar lá o Betano Grandão na... Zé Delivery Grandão, né? Pô, isso que eu ia falar pra mim agora. Na NBA, lá o Marcelo... O Marcelo... Pô, meu irmão. O cara do Zé Delivery tá rindo à toa, parceiro. Tá rindo. E é isso aí que a gente tá falando. Aquela foto. Quando você associa a sua marca, no caso da Betano, quando você associa a marca ao time do Fluminense, você atualmente não associa a sua marca somente ao time do Fluminense. Você tá associando a sua marca ao Marcelo. O Marcelo é o quinto jogador em atividade com mais seguidores nas redes sociais. O cara tem 66 milhões de seguidores no Fluminense. O Marcelo tem mais seguidores do que o time brasileiro. Exatamente. Juntos. Então, assim, você... Pô, o que é o Marcelo, cara? O Marcelo aparece em todas as mídias, em todos os países. Pô, o Zé, é o que você falou. O Zé Delivery tá rindo à toa. Na final da Libertadores, o Marcelo foi assunto na Espanha. Na final da Libertadores, a página oficial do Real Madrid postou foto do Marcelo comemorando o título. O Antio Lodge falou, eu vou torcer pro Fluminense, porque o Marcelo... A gente tem um carinho enorme pelo Marcelo, a gente vai assistir o jogo e tal. E o Marcelo tá lá, a gente vai torcer por ele. Então vamos assistir. E tá assim, pô, o cara gosta... O Antio Lodge tá vindo do jogo por quê? Porque o Marcelo tá jogando também. Então isso tudo tem que ser levado em consideração. A gente tá falando só do Marcelo, tá? Fora os outros jogadores que também tem, Douglas Costa agora, Renato Augusto, e os que já tinham no nosso elenco, né? Exato, concordo contigo. Em relação ao patrocínio, cara, foi o que eu falei uma vez em uma live aqui passada. Não adianta a gente... Parte da torcida do Fluminense tá falando, ah, tem que cancelar, que eu sei o quê. Cara, não adianta passar esse recado pro mercado. Se passar esse recado pro mercado, o Fluminense vai ser difícil fazer uma boa contratação de uma marca pra estampar na camisa máster. Assim, pô, o Fluminense tá bem agora. Quando tiver mal, vai querer cancelar? Como que vai ser esse problema? Não é assim que se faz, né? Qualquer contrato que você passa, você tem que cumprir. Pô, o Fluminense tá em evidência. Até o Villela, quando esteve aqui, falou isso, exatamente isso. O Fluminense tá em evidência agora. Então, vai pintar, e realmente foi o que ele falou, o Villela, e tá pintando. O Villela já devia ter essa informação que o Villela tá lá dentro, lá nos bastidores do Fluminense. Mas o que que acontece é o seguinte, o Fluminense, como tá em evidência, propostas iriam surgir, Rafael. Iriam surgir e estão surgindo. É uma evidência até o mês de 2025. Só que aí cabe o seguinte, cabe o seguinte, o Fluminense tem que ser profissional. E eu acredito que o Fluminense seja profissional nesses casos. É uma parceria que você tem. É, é uma parceria. O cara que te abraçou no momento em que você tava... Exatamente isso. Eu não vou pegar ele, não, agora não quero saber de você, não. Aí você, por exemplo, vamos supor, ah, pô, o Pablo tá oferecendo três vezes mais do que a Betano, o Mário. Pô, aí o Mário vai lá, chega pra Betano e fala, Betano, olha só, tá oferecendo isso, vai cobrir? Porque mercado é mercado, cara. É mercado, é negócio. O negócio é negócio, irmão. Isso aí, qualquer um, cara. Por respeito, a Betano deveria comunicar e eu acredito que é isso e... Você tem um antijurístico, você tem um contrato, né? Você tem que respeitar aquele contrato. Lógico que deve ter, pra eles fazerem isso aí, deve ter alguma cláusula que, porra, ó, se apareceu quem vem... Não, qualquer contrato pode ser rescindido. Seria uma multa, mas pode ser rescindido a qualquer momento por ambas as partes. Então, assim, mas é a forma como você faz, é o que o Hugo falou. A Betano tinha contrato com o Fluminense até o final do... O Mundial de... O Mundial de 2025, eu acho que é. É, 2025. Quando acaba o contrato do... O mandato... O Mundial de 2025, eu acho que é cinco anos...